E aí meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu estou aqui para fazer para vocês uma gelatina aqui com frutas. Então gente, eu tenho essa gelatina aqui de frombiose e essa daqui gelatina de cereja. Então eu vou fazer essa aqui de cereja, né? Com frutos aí para vocês acompanhar o dia a dia, né? Então gente, pode ser arduas também. A gente pega todo o conteúdo aqui da gelatina e vai desmanchar esse conteúdo aqui em água quente. Então, vou mostrar aqui, vou baixar aqui a câmera para vocês verem como eu faço essa gelatina. Então gente, eu tenho aqui manga, veja só. Tenho manga, tenho banana picadinha, tenho maçã e também tenho aqui melão, né? Então gente, aqui eu tenho esse copo de água. Essa água aqui está bem quente. E eu vou desmanchar essa gelatina aqui na água quente. Simplesmente, é muito fácil de fazer. A gente simplesmente vai desmanchar a gelatina. Aqui 200 ml, 250 ml de quê? De água quente, né? Saiu do fogo agora, gente. Nesta água. Simplesmente, vou mexer bastante aqui para ter desmanche de todo o conteúdo. E aqui, eu tenho copo de água fria. Veja só. Essa aqui é água quente que eu desmanchei. O conteúdo da gelatina. E aqui temos a água fria. Aqui eu vou colocar nessa travessinha aqui. E aqui eu vou colocar essa daqui junto com essa água, com a água fria, né? Junto com a água fria eu coloco a água quente. E olha que cor maravilhosa que ficou, né gente? Aqui eu já vou intercalando aqui as maçãs. Parece que o recipiente é pequeno, não vai dar certo. Vou colocar também as mangas. Nossa, gente, vai ficar... Não vai dar certo porque esse recipiente aqui é muito pequeno e não vai caber as outras frutas. Então, aqui vai caber simplesmente as mangas e as maçãs. E também pode ser assim. Esse aqui eu vou colocar... Vou tampar e colocar na geladeira por duas horinhas. Daqui a pouquinho eu já volto para fazer a outra, gente. E aí, gente, agora a gente vai fazer, ok? A banana e com os melão. Então, gente, aqui eu tenho também o copo de água quente, olha. Não sei se vocês estão vendo que está bem quente. E tem esse copinho de água fria. Então, a gente vai fazer o mesmo. Aqui a gente vai desmanchar o conteúdo... O conteúdo da gelatina, essa é de frumose. Então, a gente vai despejar todo o conteúdo daqui e vai mexer. Simplesmente assim. Então, gente, eu vou colocar aqui para quê? Porque esse depósitozinho aqui é transparente e a gente fica mais fácil de a gente fazer vocês entenderem. Aqui eu vou despejar a água quente com o conteúdo. Vamos mexer bem para desmanchar todo o conteúdo da gelatina. Aqui a gente simplesmente vai intercalar o melão. Assim como vocês estão vendo. Também as bananinhas, né? Que a gente já cortou. E é simples, é assim. Vamos levar para a geladeira. E deixar gelar. Deixar gelar por duas, três, ou o tanto de hora que você quiser. E daí a gente vai tirar para vocês verem que delícia que vai ficar essa gelatina, gente. Olha só. Aí eu peço a vocês que deixem o joinha para esse vídeo de hoje. E aí, gente, olha o resultado aí da gelatina. Com frutas. Essa daqui tem manga e tem maçã. E realmente fica uma delícia, gente. Olha. 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 Obrigado.